A transparência é um dos pilares mais importantes dentro de uma gestão profissional e responsável. Por conta disso, a atual diretoria, mais uma vez, joga limpo com o Conselho Deliberativo do Galo. Ainda mais num momento tão importante na história do clube. Com o pensamento no futuro, mas focado em esclarecer o presente, conselheiros foram chamados para um encontro na sede de Lourdes, na manhã desta quarta-feira. O motivo do encontro? O início do processo de transformação do Clube Atlético Mineiro em Sociedade Anônima do Futebol ou simplesmente SAF? É um movimento tão importante para o clube que eu acho que não tem como ser feito diferente. O Conselho tem que estar a par de todas as situações. Obviamente que eu sou limitado naquilo que eu ainda posso falar, mas espero que nos próximos meses a gente pode dar todos os detalhes da transação, como é que vai ser, o que foi muito cobrado aqui hoje. Mas eu acho que é isso. A partir de agora a gente vai aproximar cada vez mais e dando detalhes para a gente construir essa transação de forma bem transparente, de forma unânime e de fato transformar o Atlético para poder dar um passo à frente. Nesse primeiro encontro foram apresentados assuntos relacionados ao acordo e seus desdobramentos. É muito importante e é imprescindível. O presidente Sérgio Coelho trouxe esse princípio como bandeira dessa gestão e me encantou de imediato. E eu percebo hoje, mais uma vez, que dentro desse princípio, observando essa regra da transparência, o Conselho hoje começa a conhecer e começa a discutir a SAF. Isso é muito importante. É o objetivo do Atlético para esse próximo período, para esses próximos meses e a expectativa de que realmente a gente consiga um resultado muito bom e que vai encantar a nossa torcida e que vai sacudir essa nossa arena de uma vez por todas. Todos os conselheiros que pediram a palavra puderam ter suas dúvidas esclarecidas pelo CEO do clube, Bruno Muzi. Saí daqui tranquilo. Tive a oportunidade de esclarecer uma dúvida que eu tinha, que era exatamente se acontecer da SAF quebrar no pior cenário. Fiquei muito tranquilo com a resposta, que toda a governança, todo o mapeamento de risco está sendo feito. Isso é muito importante para nós. Eu tenho uma preocupação também se o Atlético viraria um clube formador de jogador e não competitivo. Mas também fui tranquilizado com a resposta, que haverá um limite de folha de pagamento a ser respeitado. E quanto mais investimento, quanto mais na folha de pagamento os títulos vêm. Então isso já é histórico. Saio tranquilo que nós teremos um time competitivo. e vamos torcer para essa SAF dar certo. Achei muito interessante. Achei uma iniciativa importante do clube para dar uma transparência nesse pontapé inicial para esse trabalho, esse estudo que está sendo feito da SAF, para poder construir isso de forma a várias mãos, com o conselho sendo envolvido, participando. Então abriram a oportunidade para todo mundo perguntar e escutar as respostas. A evolução ficou claro que é o início de um trabalho nesse sentido e que novos passos e novas etapas e novas reuniões acontecerão. Então eu acho que está seguindo na linha certa de poder envolver todo mundo e sendo feito com a máxima transparência e abertura para as perguntas necessárias. Achei bacana. E quando se tem transparência, fica muito mais fácil dar mais um voto de confiança a quem tem se dedicado a tornar o galo cada vez mais forte e vencedor. Eu acho que a primeira coisa, a palavra mágica que foi colocada aqui várias vezes, transparência, é isso que o conselho quer. O conselho, todos aqui não tem nenhum atleticano maior do que o outro. São todos vestem a camisa e são atleticanos. Então nós queremos o bem do Atlético. O conselho está amadurecendo, o pessoal tem muita seriedade, competência e estão trazendo essas discussões que vão dar a luz para uma votação serena, cuidadosa e responsável. E aí E aí Obrigado.